E você, como que é teu nome? Genska Verdade, olha essa ruiva Você tirou o mega agora Isso, foi a primeira manutenção Essa tá sendo a primeira manutenção Vamos tirar o mega e ficar sem? Não, não posso ir mais, de jeito nenhum Não? Então vamos mostrar aqui como que eu vou tirar as pontinhas do cabelo dela Vem aqui, fica de costas Aqui Paula, você quer trazer a câmera aqui pra mim? Dá um passinho pra frente, por favor Já só as pontinhas E olha aqui Só dar uma niveladinha de leve O dia a dia do salão é isso, tá pessoal? Às vezes Aqueles que querem vir aqui Pra falar sobre o mega É só vir que a gente atende, né? Às vezes não precisa nem marcar o horário Olha aí Pontinha ou da pontinha? Isso Pra deixar a linha aqui Sabe o que é uma coisa? Às vezes você vai no salão E você pede pra tirar as pontinhas E o cara tira um tanto assim Por que que os caras fazem isso? Não sei Tá de matar, né? Faz parte Fica com vontade de matar o cabelereiro É verdade Olha aí, ó Muda a câmera lá pra mim, Paula, por favor Vem aqui Só as pontinhas Ah, normalmente eu gosto de guardar a tesoura assim, tá? Eu não gosto de cortar com a tesoura assim, ó Desse jeito que ela me atrapalha Olha, eu não me atrapalho Eu gosto de guardar a tesoura Porque eu fico com a mão livre E a gente pergunta isso pra mim Tá bom? Super simples, é só você treinar Ok E agora a gente pode aproveitar pra mostrar o teu Mega Então Senta aqui pra mim Vou mostrar aqui pra vocês verem Ela tem duas telas Eu vou mostrar só a de cima, tá? Quem fez essa cor? Foi a Alayne? Isso É a Alayne? Isso, a Alayne que fez Tá bom Vamos passar na frente da câmera Pode, por favor, pra mim, meu amor Segura isso aqui Ó, são duas telas Essa tela E tem mais uma aqui embaixo, ó Mas eu não vou mostrar essa É uma pequena Olha que legal a cor Acabei de fazer a manutenção Quanto tempo nós levamos pra fazer a manutenção? Uma hora e meia, mais ou menos Não, só o Mega Só o Mega, 20 minutos É que você fez a cor É, fiz a cor, aham 15 minutos Tirar e colocar Bem rapidinho Isso aí Prontinho Tirei as pontinhas E agora ela vai embora Tá bom, gente? É super fácil Super simples Desculpa o barulho do secador Mas é que às vezes eu peço Pra eles desligarem o secador Pra mim fazer a filmagem Mas ela não quer desligar Porque senão ela acaba atrasando a cliente Aqui a gente tem outra cliente fazendo mechas Desculpa o barulho do secador E aí E aí E aí E aí E aí